Dia 3 de outubro, vote para prefeito João Paulo II, número 25 Este sim, você conhece Eu vou votar com João Paulo II, em Buqueirão todo mundo nele vai votar Que na verdade já é o prefeito, ele já está eleito, deixe quem quiser falar É o melhor para nossa cidade, digo com sinceridade, ninguém quer mudar Ele já está eleito, vai ser o prefeito, eu sou capaz de apostar Ele já está eleito, vai ser o prefeito, eu sou capaz de apostar Vou votar no 25, eu vou votar de todo o coração Em Buqueirão todo mundo vota João Paulo II, é a melhor opção Vou votar no 25, eu vou votar de todo o coração Em Buqueirão todo mundo vota João Paulo II, é a melhor opção Não adianta, bafafá, nem leruleiro, nem perseguição Eu já falei, este jogo é 1x0 nesta eleição Por isso eu vou ficar, eu vou, com a melhor opção Vou votar no 25, pois com essa já são 5 que eles perdem em Buqueirão É verdade, Buqueirão, com essa já são 5, hein? E no dia 3 de outubro vai dar 25 na cabeça João Paulo II para prefeito e o vice é Chico Salles Eu vou votar com João Paulo II, em Buqueirão todo mundo nele vai votar Que na verdade já é o prefeito, ele já está eleito, deixe quem quiser falar É o melhor para a nossa cidade, digo com sinceridade, ninguém quer mudar Ele já está eleito, vai ser o prefeito, eu sou capaz de apostar Ele já está eleito, vai ser o prefeito, eu sou capaz de apostar Vou votar no 25, eu vou votar de todo o coração Em Buqueirão todo mundo vota João Paulo II, é a melhor opção Vou votar no 25, eu vou votar de todo o coração Em Buqueirão todo mundo vota João Paulo II, é a melhor opção Não adianta bafafá, nem leruleiro, nem perseguição Eu já falei, este jogo é 1x0 nesta eleição Por isso eu vou ficar, eu vou, com a melhor opção Vou votar no 25, pois com essa já são 5, que eles perdem em Buqueirão Por isso eu vou ficar, eu vou, com a melhor opção Vou votar no 25, pois com essa já são 5, que eles perdem em Buqueirão Dia 3 de outubro, vote certo Para prefeito, João Paulo II Vice, Chico Sales Vote 25 O que é 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 o que Obrigado.